Música Oi amiguinhas mais lindas desse mundo Tudo bem amor? Vamos hoje de comprinhas da dona abelha rainha que a gente ama Pela Vitora Distribuidora, um beijo pra todo mundo da Vitora Distribuidora Você quer revender aí que é a região de São Paulo, Vitoral Aqui na descrição tem todas as informações sobre a distribuidora Vitora Você que tá querendo aí, Vitora Rainha, Linete, Luzes, Luzon Tá aqui embaixo todas as informações, inclusive o número deles Pra você entrar em contato se você quer revender alguma dessas revistas Algum desses catálogos Mas o nosso vídeo de hoje é com coisinhas da velha rainha E tá aqui, olha só Ah, que coisa linda Tem um boleto aqui que a gente não gosta, tá Vitora? Não precisa mandar boleto não, amiga, só os bolsinhos E vamos abrir, pegar uma tesoura Já deixa aí, já deixa aí o nosso like do amor, amiga Deixa o like do amor e se inscreve aqui no canal Mulher de Deus, você tá começando a revender a velha rainha Já começa aqui, ó Se inscrevendo aqui no canal porque temos uma playlist Cheia de coisinhas da velha rainha, tá? Maquinagem, arco de caixa, tutoriais, tudo, tá? Já se inscreve aqui por aqui, você que ama a velha rainha também Vou abrir aqui, vou tirar o nosso boleto, tá? Dessa vez vem numa caixinha Às vezes vem caixa, às vezes vem sacola O importante é chegar, né? Vou abrir aqui, só um momento Uma caixinha, por sinal, muito bem embalada Ó, vem um papelão por cima E depois ainda tem outro papelão escrito Vitória Distribuidora São Paulo, maravilhosos Aqui está a nossa caixa Com a campanha nova Que coisa linda Deixa eu arrumar esse cabelo meu Que tá parecendo cebolinha aqui, né? Essa parte é a minha franja Gente, que coisa linda essa campanha nova, cara Depois nós vamos dar uma olhadinha nela Depois, lá eles mandaram três revistas novas Pessoal, da campanha nova que tá começando aí já já, né? Tô muito ansiosa nessa campanha nova Vamos lá, o que temos? Temos aqui um blush Ó, esse daqui é o mosaico Esse é da minha prima, eu lembro As coisas que estão aqui, das minhas primas, amigos E meu também Temos aqui um blush Mosaico iluminador, olha só Esse é da minha prima Eu lembro que ela pediu Aqui também um quarteto de sombra Esse é o dia Tá? Também da minha prima Indiquei pra ela, falei aqui Você gosta de maquiagem simples, básico Não sabe se você maquia muito bem? O quarteto de dia é maravilhoso Aí ela pediu pra ela Temos aqui também um lápis retrátil Que ele é muito maravilhoso Esse lápis da abelha, gente Eu amo Ele é muito pigmentado É ótimo Também é da minha prima E esse, eu lembro Ó, tem até uma pontinha pra esfumar Corretivo Que eu adoro também A única coisa que eu não gosto muito Desse corretivo líquido da abelha É o cheiro Ele tem um cheiro bem forte de química E não me agrada muito Mas ele tem uma cobertura maravilhosa Que daí você nem lembra mais do cheiro De tão bom que esse corretivo Temos também aqui um creme facial Rejuvenescedor 50 Ó, time 50 Eu notei que o 40 e o 30 Não tem mais no catálogo, gente Por causa de quê? Eu não sabia informar o porquê Eu ia comprar um pra mim, né 35 mais Acho que 30 mais Uma coisa assim E não tinha Aí eu peguei o 50 Pra minha madrasta Ó, ela que pediu esse Ela não tem 50 anos Ela tem 43, eu acho Mas só tinha o 50 Ela quis esse mesmo, ó Pra saber porquê que saiu Temos também aqui Babas de caracol Da minha amiga Driga Chegou, amiga Esse daqui é aquele Clareador facial, tá Babas de caracol Clareador Tem um cicatrizante Esse daqui é o clareador Que ela pediu Acho que já é o terceiro vidrinho dela Ah, esse daqui é muito bom Eu tenho ele Aquele rolonzinho da Renovil Efeito Botox Para olhos e lábios Olha só Muito top Esse Botox aqui, gente É muito viciante É um produto viciante, sabe Eu adoro Eu passo aqui no olho Depois eu passo aqui no bigode chinês também Passo na boca, passo em tudo Temos aqui Um creme para os pés Esse daqui é da minha irmã Se eu não me engano Inclusive ela também pegou Milagre dos pés Ela pegou esses dois aqui Muito bom Eu indiquei pra ela Falei Irmã, você vai amar isso daqui, ó Salvou o meu pé E aí ela pediu pra ela também Agora, né, meu amor A gente tem que se preparar pro verão A gente tem que ficar com o pé lindo pro verão Seguindo Temos um shampoo Ativador do crescimento Mudou a embalagem Olha que coisa mais linda, cara Esse daqui é da Bia Maravilhosa Vamos encontrar Eu vou entregar pra ela Olha só, Bia Eu amei essa nova embalagem, gente Muito legal Muito bonita Temos também Uma limpeza profunda De arraiz Olha, esse É meu, né, amiga? É claro que é meu Você sabe que eu sou apaixonada Nesse sabonete Pedir, ó Gente, ele é muito bom Logo, logo Vou fazer uma rotina aí Só pra esses produtinhos Que chegaram Da Abelha Rainha Sabon espacial Temos também aqui Um creme Para amenizar Marcas e sinais Das mãos Olha só Eu acho que esse era a Bia também Se eu não me engano Não me lembro Ela pediu isso Da Clear Peg Tudo que é dessa linha Eu amo Eu indico De olhos fechados É uma linha muito boa Da Abelha Rainha Ela pediu esse Um creminho pras mãos Creme térmico regenerador Que eu também adoro Na minha opinião É um dos melhores cremes Da Abelha Rainha Que é aquele rosa Que eu falo Que é até pra dor de garganta Quando as crianças Com a garganta inflamada Eu passo nelas aqui E esquenta E aí dá um melhorar A gente aqui em casa Não fica sem esse negócio não É aquele creminho Gelzinho rosa, sabe? Esse daqui acho que é da Bia Novirades Temos Novirades Creme facial antirruga Sim, amiga, temos Teremos vídeo aqui no canal Resenha dele Esse daqui é meu É lançamento Ah, tem um outro efeito botox Aqui também, ó Não lembro de quem que é Não lembro Mas acho que é da mesma graça também Então veio dois Lançamento também A máscara de algas marinhas Eu amo esfoliante de algas marinhas Amo, amo, amo Então eu precisava urgente Ter a máscara E eu tô muito ansiosa Pra testar pra vocês Creme contra pano branco Esse é da Bia Se não me engano Olha só, nunca usei Se vocês que já usaram Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se funcionou mesmo Também temos um creme facial Clareador Para marcas Da Rosative Que também mudou a embalagem Tá muito linda Essas embalagens, gente Olha, tudo diferente Ou a mesma embalagem Tá muito bonito E também tem esses dois Nessas duas fragrâncias Que é de caracujá E frutas cítricas Olha aqui É um lançamento Os dois Eu amo essa boleta Que eu já usei muito Eu já usei muito na época Que eu usava Eu comprava muito direto Então eu gosto bastante Eu acho que eles são muito bons Que são do pH deles O pH da nossa pele Então eu acho que é muito legal Olha aqui A linha toda Olha de cara nova Tudo embalagenzinha nova Muito bacana Tem muitas coisas Com embalagem nova Olha só Aquele intimamente Também mudou Olha só Tudo com embalagem nova A abelha da linha Renovou tudo O logo Renovou as embalagens Essa coisa mais linda Gente, sério Eu vi aqui Que tem muitas promoções Com 40 44% de desconto 36% Aí tem aqui 50% de desconto 54% de desconto Gente, olha o preço disso Meu Deus Compensa muito Gente, tá barra essa revista Eu amo esse cero concentrado Tá muito barato, gente Tá mais que metade do preço De 35 reais Tá por 15,99 O creme clareador De 44,99 Tá por 24,99 Com 46% de desconto Gente, essa revista tá barra Essa campanha arrasou Meu Deus Já tô falida já Já tô falida Descubra a verdade O poder da água de arroz É uma linha De água de arroz Olha só Olha essa embalagem Que coisa linda Vocês tão vendo Que coisa maravilhosa, gente Lançamento aí Uma linha completa De água de arroz Tô em choque Tô em choque falida Já, né Ó, também tem O que que é isso aqui Uso diurno Uso diurno E noturno É o que É um sabonete Creme de limpeza Também tem, ó Ai, meu Deus Olha o preço, gente 11,99 Aqui que eu falei pra vocês Ó, só tem 70 50 e 60 Agora a linha Tá, hein, tá vendo Tiraram 30 40 Bom, tem muita coisa boa Nessa revista Pelo que eu vi Se você quiser que eu faço um vídeo Mostrando só os lançamentos Da revista Comentei muito aqui embaixo Eu gravo essa semana mesmo Mostrando somente os lançamentos E falando um pouquinho De cada um Tá bom, amiga? E esse foi o vídeo de hoje, meu amor Se você gostou Não esquece do like do amor E não se esquece também De se inscrever aqui no canal Porque a gente tá sempre Vindo com coisinhas da Belharinha Então já se inscreve Fica por aqui Deixa o like do amor E a gente se encontra muito No próximo vídeo E te encontro também No Instagram, tá? O link tá aqui embaixo Pra você lá Fazer uma visitinha no Instagram Um beijo nesse coração Chegou os delicioso Maravilhoso Que era uma maçã E a gente se encontra amanhã Amanhã a gente tá aqui Desenovos juntas Tá bom? Beijão E até lá Tchau